Oh glória a Deus, Ele é fiel, Ele é o nosso Deus, glória a Jesus, que manhã poderosa, que oportunidade de adorarmos a Ele, quero louvar a Jesus pela vida do pastor Léo, pastor Raquel, sua família, eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ti, a nossa amizade já há bastante tempo, e eu quero agradecer a Jesus por essa manhã, pelo privilégio de gozar com você, esse tempo, esse momento, essa fase, estar aqui na Getsemane depois de, sei lá, 10 anos, 9 anos, estar aqui agora, tem sido um presente para mim, quero louvar a Deus pela tua vida, pela vida da tua esposa, da tua família, pela vida da igreja, dos pastores, que Deus te abençoe muito, minha oração hoje, é que o Senhor te dê um presente que o dinheiro não pode comprar, quem tem dinheiro compra a casa, mas não lá, compra remédios, mas não saúde, compra cama, mas não compra sono, compra pessoas, mas nunca amigos, que Deus te cerque, meu irmão, de presentes que o dinheiro não pode comprar, que Deus te abençoe muito, eu e a Suênia trouxemos uma lembrança, pega para mim por favor, claro, que sem dúvida é a mais cara, senti uma inveja aqui desse lado aqui, que ninguém falou nada, é a mais cara para mim, meu irmão, é uma lembrança, um gesto de honra. já passou, eu queria orar pelo pastor, vocês concordam em ficar em pé para orarmos por ele, pela sua família, pastor Romário está entre nós, se eu faria essa oração não, pastor Romário, por favor, vem aqui, vem aqui, isso, por favor, pastor, seus filhos, pastor Romário, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo, isso, está chegando aí, daqui a pouco o Senhor, está todo mundo aqui na frente, que é um monte de guris, de prazer, de verdade, de verdade, de honra, por favor, graças a Deus, 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 gra minuto, e no aniversário deste homem, uma jovem dançou muito bonito, e aquele homem ficou tão maravilhado que prometeu dar metade do reino dele, o rei Herodes, sabe o que aquela mulher pediu, aquela jovem, a cabeça de um homem de Deus numa bandeja, naquele dia foi um dia de morte, quando as pessoas fazem a coisa errada, aí a gente fica imaginando como celebrar nosso aniversário, como ter a nossa festa, é isso aqui que a gente está vendo, porque não é a ideia de algo ser tão bonito e alguém dizer assim, eu gostaria de ter a cabeça de alguém, mas no aniversário como temos hoje, nós teremos muitas vidas, muitas almas, vendo o testemunho do pastor Léo, e dizer para esta cidade, nós somos de uma comunidade brasileira nesta região, ninguém terá desculpa, ninguém terá desculpa no último dia, porque nós estamos aqui para trazer vida e não morte, nós estamos para trazer a palavra de Deus e não palavra de morte, nós estamos aqui para trazer a essência essência de Deus e não a essência do homem, e acreditamos que a essência de Deus está neste lugar, a essência de Deus está nesta ilha, a essência de Deus está aqui, onde a igreja congrega, não somente a igreja Getsemane, a igreja Batista e toda a igreja que está aqui proclamando o Evangelho de Jesus, e ninguém terá desculpa, seremos indesculpáveis, porque o Evangelho de Jesus está sendo pregado neste lugar, que Deus seja louvado, a Ele a honra, a glória e o louvor, bendito é o nome do Senhor Jesus, santo, santo é o Senhor da glória, e este lugar está cheio da Tua presença Senhor, não estamos aqui por acaso ó Deus, estamos aqui para exaltar e glorificar ao nome do Senhor, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nome do Senhor é glorificado neste lugar, e aqui ó Pai, no momento de alegria, de celebração, de homenagens ao pastor Léo, pastor Raquel e aos filhos e a filha, que seja ó Deus, um tempo de gratidão ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Léo, mas ele é apenas um servo do Senhor, ele é apenas um ministro do Senhor, porque quem é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor neste lugar, é o Senhor, por isso ó Deus, nós viemos aqui, humildemente, engrandecer ao Senhor, louvado seja o Teu nome Jesus, mas muito obrigado pela vida do pastor Léo, este Teu servo que o Senhor preparou para este lugar, para este tempo, para que muitas vidas viessem a conhecer o Evangelho através da vida dele, continue sustentando o Teu servo, Pai, continue sustentando o Teu servo, eu conversei com o Teu servo outro dia, o Senhor sabe, o que nós falamos sobre, este homem precisa estar de pé, mas quem vai sustentá-lo de pé, é o Senhor da Glória, nós que somos ministro do Senhor ó Pai, nós não passamos de nada, a não ser nada mesmo, não passamos de trapo, de imundície, mas é o Senhor que nos sustenta de pé, por isso a Glória, a Honra e o Louvor pertencem somente a Ti Deus, e agora o Senhor vem aqui, e o Senhor já está aqui, e o Senhor vem agora através deste púlpito, trazer uma mensagem de poder, para cada coração neste lugar, e que ninguém vai embora para casa, vazio, mas todos possam sair daqui cheios, da Glória e da Presença do Senhor, e do Conhecimento de Deus, por isso nós te adoramos Pai, exaltado seja o Teu nome agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, parabéns Pastor Léo, família, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, peguem a sua Bíblia, eu prometo pregar até duas da tarde, quem deu glória não vai poder ir embora, quem deu glória vai ficar com a gente aí, Neemias capítulo de número 2, Neemias capítulo de número 2, deixa eu ler com vocês uma palavra para essa manhã, tem alguém essa manhã, que está entre nós pela primeira vez, deixa eu conhecer você, opa, deixa eu ver ali, deixa eu ver ali, quem mais, uau, caramba, quanta gente, quem mais, deixa eu ver, deixa eu descobrir, opa, que bacana, quem mais, quem mais, primeira vez, sejam bem-vindos, que prazer recebê-los aqui, que Deus fale ao coração de vocês, como tem falado essa manhã, que Ele encontre um espaço aí, no coração de vocês, para virar uma chave de mudança, vocês aí que estão vindo pela primeira vez, não, eu queria que vocês levantassem a mão assim, levante, levante, bem, será que eles vão receber pelo menos um ou dois abraços de alguém da nossa igreja? será, será, já era para você ter saído do lugar e não estar olhando para a minha cara, isso, isso, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, isso, que bom, que bacana receber vocês, isso, tem mais alguém que eu não vi daqui? Pastor, eu não fui visto, que bom, porque eu vou ver você em dado momento desse culto, Neemias, capítulo de número 2, Neemias, capítulo de número 2, eu vou ler alguns versículos, só acompanhe, aconteceu, pois, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Asterchete, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei e o dei ao rei, porém, nunca antes, e estivera triste diante dele, o rei me disse, por que está triste o seu rosto, pois não está doente, não é isso, senão tristeza de coração, então temi muito em grande maneira, e disse ao rei, vive, ó rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as portas de fogo, e o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus do céu, e disse ao rei, se é de teu agrado, ó rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então, o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará tua viagem, e quando voltarás? E a prova é o rei enviar e apontar-lhe eu um certo tempo, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do rio, para que dêem passagem até que eu chegue a ajudar, quantos podem glorificar a Jesus. Toma o seu assento. Como eu disse, eu vou pregar até duas horas da tarde. Ontem à noite, eu estava procurando uma palavra para esta manhã, tendo em vista a grande responsabilidade desse culto, e de repente esse texto ressaltou na minha mente, fixou no meu coração, e eu fiquei me perguntando, ao ler um texto como esse, qual é o meu propósito? Acredito eu que a maioria dos que aqui estão, se não todos, em dado momento da vida, já fez esse questionamento. Acredito que a maioria das pessoas que saíram de casa essa manhã, em dado momento da vida, já se perguntou se está no caminho certo, se está fazendo a coisa certa, se está indo para o lugar certo. descobrir o nosso propósito é um grande dilema, talvez vamos levar a vida inteira, e não conseguiremos achar de fato e verdade, para que estamos aqui? Será que você já fez essa pergunta para você em algum momento da sua vida? Será que alguma hora da sua história, essa ficha caiu para você? Será que você está dentro do propósito de Deus para a sua vida? Estou perguntando isso porque eu li um texto essa manhã, de alguém que descobriu um propósito, e alguém um dia me disse, pastor Rogério, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? E eu sem saber como responder, porque tem perguntas que não tem resposta, eu cheguei a uma seguinte conclusão, o nosso propósito está relacionado a duas coisas, ou a gente ama muito algo, ou a gente odeia muito algo, se eu amo muito algo, eu estou disposto a fazer alguma coisa para que isso se concretize, se efetive, se realize, se eu odeio muito algo, eu tenho que fazer algo para que as coisas mudem, se transformem, e eis aí o seu propósito. Bem verdade que sempre que eu leio um texto como o de Neemias, eu encontrei alguém que descobriu o seu propósito, e descobriu o seu propósito não como algo que ele amava, mas como algo que ele precisava mudar, transferir, transformar. Quando você lê o capítulo de número primeiro, Neemias recebe uma notícia, qual é a notícia que Neemias recebe? Que o povo que voltou do cativeiro estava em grande vergonha. Ao perceber que ele está dentro do palácio, vivendo em conforto, vivendo uma estabilidade, tendo um bom cargo, Neemias se condoeu com aquilo, pastor Léo, porque eu não posso estar confortável, tendo algo para ser feito. Só as pessoas que não acreditam nas transformações, só pessoas que não acreditam em mudança de cargo, se sentem confortáveis tendo tanta coisa para fazer. Só pessoas que não acreditam em restauração, se sentem tão confortáveis no seu mundo, na sua realidade, tendo tanta coisa para fazer. Neemias, ao perceber a realidade sobre a qual ele está inserido, ele descobre que ele tem que fazer alguma coisa. Nasceu naquele momento o propósito de Neemias. Ele descobriu para que ele foi chamado, porque é que Deus tinha algo para ele. Algo precisava ser transformado e o texto me atrai, porque Neemias é alguém que se coloca na brecha. Neemias é alguém que se coloca na posição. Neemias é alguém que está disposto a viver algo diferenciado. Abre mão de uma estrutura. Abre mão de um conforto. Abre mão de uma realidade para que pessoas vivam mudança por meio da sua vida. Pergunta que não cala é, está disposto a abrir mão de alguma coisa para ver o seu propósito se cumprir? Queria que você perguntasse para alguém que está perto de você. Está disposto a abrir mão de alguma coisa? Vamos, 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 vamos. Acorda ele, acorda ela. Vê se ele vem para o mesmo culto que a gente está. Porque a gente está no mesmo culto. Ou talvez estejamos no mesmo ambiente, mas não no mesmo culto. É possível, pastor? É possível estar no mesmo ambiente e não no mesmo culto. Nemias entendeu. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter um comportamento. E deixa eu te dizer uma verdade. Deus não te plantou aonde você está por acidente. Você não mora onde mora por acidente. Não trabalha onde trabalha por acidente. Não estuda onde estuda por acidente. Não congrega onde congrega por acidente. Você não veio para cá porque não tinha outra opção ou melhor opção. Antes de chegar nessa igreja, você passou em um monte de igreja por aí até chegar aqui. Não existem acidentes, só propósito. Deus te plantou em lugares específicos para transformar... Eu estou sendo boca de Deus sobre a vida de alguém. Deus te plantou em lugares específicos para transformar realidade. Sabe por que tem uma igreja aqui? Não é porque outras pessoas não podiam fazer o trabalho. Ou porque não tinha outra igreja perto daqui. Ou porque tinha necessidade de dizer, se você andar nessa cidade, você vai encontrar um monte de lugar. Mas Deus, quando planta algo, tem propósito. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. E aí eu tenho uma pergunta. Você pode viver a sua vida confortavelmente como imigrante na América. Ou pode se comprometer com algo maior que o teu umbigo para construir uma história maior do que a tua realidade. Nemias, me dá uma aula. Nemias, me dá uma aula. Porque ele entendeu. Eu não estou no palácio à toa. Eu queria que você dissesse isso para alguém. Você não está aqui à toa. Ah, Deus, me livre. Esse negócio está ruim demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me ajuda, me ajuda. Diz isso para alguém. Você não está aqui à toa. Não é um acidente. É um propósito. Que é maior que você. Que é maior do que você. Deus te trouxe para cá para abençoar a tua vida, para te prosperar, para te dar um carro melhor, uma casa melhor, condição financeira melhor. Mas Deus não te trouxe para cá por causa do dólar. Deus te trouxe para cá por causa do país. Deus te trouxe para cá por causa de pessoas. Deus te trouxe para cá para mudar a vida de alguém. Você pode ficar confortável onde está. Ou viver uma chave, uma mudança, uma virada que vai marcar a sua história. Nemias, me dá uma aula. Porque ao estar diante do rei, na cultura persa, que é a cultura sobre a qual nós estamos lendo o texto, não se pode apresentar-se diante do rei com o rosto entristecido. Mas como é que eu fico alegre? Se eu estou fora do meu eixo. Eu vou dizer isso de novo. Como é que eu fico alegre se eu estou fora do meu eixo? Se eu não estou cumprindo aquilo pelo qual Deus me chamou para viver. Como é que eu fico alegre? Nemias está triste. E o texto me diz que ao representar-se perante o rei, quebrando a cultura da época, o rei percebe o seu semblante e diz por que está triste o seu rosto? E Nemias diz como é que eu não estaria se eu estou sentado no palácio enquanto tem gente morando em escombros? Como é que eu não estaria se eu estou dirigindo o meu carro enquanto tem gente morando em escombros? Estou ganhando o meu dólar enquanto tem gente morando em escombros? Aí o rei diz, o que você me pede agora? É curioso ler o texto, porque a primeira coisa que eu destaco ao ler a história de Nemias é que esse Nemias está atento às oportunidades que lhe aparecerão. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você cumprir o seu propósito, Deus te concederá oportunidades. você pode ficar sentado e deixá-las passar, mas alguém disse que a oportunidade é careca. Depois que ela passa, não dá para agarrar. Você tem uma única oportunidade de experimentar aquilo que Deus te chamou para fazer. É engraçado porque Nemias é copeiro. Ele não é construtor. Mas Nemias não é conhecido por ser copeiro. Nemias é conhecido por ser construtor. Porque não seremos lembrados por aquilo que fazemos, mas seremos lembrados por aquilo que fomos chamados para fazer. Não, eu não sei se você está no mesmo culto que eu. Tem gente me ouvindo essa manhã que vai passar anos aqui sem experimentar o máximo de Deus, porque ele está preocupado com o que ele faz, não com o que ele foi chamado para fazer. E enquanto a tua realidade estiver presa ao que você faz e não o que você foi chamado para fazer, passará a história sem marcar a vida de ninguém. Nemias me dá uma aula, porque quando ele tem com o rei, nasce uma oportunidade. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. As grandes histórias são construídas por pessoas que aproveitam as oportunidades. Um dia, eu fui abordado por alguém. Isso aí deve ter uns 20 e tantos anos. Alguém me abordou, Fábio? Eu estava vivendo a minha vida e ele me disse o seguinte. Pastor Rogério, eu senti de Deus de te ajudar. Na época eu era um evangelista da igreja. Ele disse, eu senti de Deus de te ajudar. Eu disse, é mesmo? Ele disse, sim. E você quer me ajudar como? Ele disse, eu vou te levar na Europa. Uns 20 e poucos anos atrás. E eu disse, é mesmo? Ele disse, sim. E eu disse, o que eu preciso fazer? Primeira fala dele. Você tem passaporte? Eu disse, não. Ele disse, então tira. E eu falei, tá bom. Ele falou comigo. O que eu fiz? Na mesma semana. Quando? Quando? Não, está no culto ou não? Quando? Na mesma semana. Eu fiz a inscrição na Polícia Federal. Emiti o passaporte. E liguei para ele. E disse para ele o seguinte. Pastor, o nome dele é Salomão. Quando é que o senhor vai me enviar para a Europa? Ele disse, quando você tirar o passaporte. Eu disse, pois é, mas já tirei. Eu disse, como? Eu disse, eu fiz a inscrição. Emiti o documento. Fui na Polícia Federal. E me deram o passaporte. Mas você já está? Eu disse, claro. Por que você tem tanta prece? Eu disse, porque oportunidades passam. E só existirá uma hora que dá para tomar uma atitude. Não foi ontem. Não vai ser amanhã. É agora. Vou dizer de novo. Não foi ontem. Não vai ser amanhã. É agora. A única hora que dá para reagir. A única hora que dá para adotar um comportamento de mudança, de transformação, para vivenciar coisas grandiosas. Eu disse, pastor, já tirei o passaporte. A hora que o senhor quiser, pode me enviar. Que eu estou disponível para experimentar o que Deus tem. De lá para cá, foram 20 e tantos anos. De lá para cá, eu tive a oportunidade em Deus de pisar em todas as capitais da minha nação. De lá para cá, eu tive a oportunidade de pregar em mais de 30 países do mundo. Só vim na América mais de 40 vezes. Eu só estou tentando te dizer. Que quando você aproveita o tempo, Deus faz história. Vou dizer de novo. Quando você aproveita o tempo, Deus faz história. Eu vou dizer a terceira vez. Quando você aproveita o tempo, Deus faz... Sabe o que estamos vivendo na Getsemane por meio da vida do pastor Léo? Estamos vivendo um tempo. Você pode passar aqui, permitir o tempo passar. Não construir nada e ficar para trás. Ou você pode adotar uma postura de alguém que entende o tempo. Que o relógio está fluindo e que Deus tem coisas grandes para fazer. Eu estou lidando com gente aqui na manhã desse dia. Que vai construir grandes histórias. Que não vai ficar aqui só por causa do dólar. Ou porque quer comprar alguma coisa. Ou porque precisar de um carro. Porque para cuidar de você, Deus cuida de você em qualquer lugar. Deus não precisa da economia desse país para cuidar de você. Por isso você não está aqui por acidente. Você está aqui por propósito. Deus te trouxe para cá. Para experimentar algo muito maior que você. Olha a oportunidade. Segura na mão de alguém. Segura, segura. Até ele acordar. Até ele acordar. Segura, segura na mão. E diz assim. Vai deixar passar ou vai aproveitar. Vamos, vamos. Vai deixar passar ou vai aproveitar. Sabe, sabe. Vai deixar passar ou vai aprovou. Ficar falando até alguém abrir a boca. Vai deixar passar ou vai aproveitar. Vai experimentar o que Deus tem para você. Vai viver o que Deus tem para você. Vai tomar posse do que Deus tem para você. Vai, vai. Vai entrar em portas que Deus abriu para você. Vai, vai receber bênçãos que Deus tem para você. Ih, só abre essa boca para ofertar para ele. Viu? Se tu não der glória, tem criança a dano. Não tem problema não. Ô Neemias. Quando é que você vai e quando você volta? Eu vou em tal prazo e volto em tal prazo. Pode ir. Por que que o rei estabelece o tempo? Porque a oportunidade tem tempo determinado. Já viu gente que deixou o tempo passar e depois fica correndo atrás disso? Tudo que ele tenta fazer, alguém diz, já fizeram. Ele inventa alguma coisa na internet e alguém diz, está copiando. Porque quando Deus deu para ele, ele deixou passar. Já viu? Você podia ser pioneiro no que você trabalha. Mas você diz, ah não, é muito arriscado. Aí o tempo veio. Alguém entrou no tempo. Aproveitou a oportunidade. E está vivendo o que era para você viver. Por quê? Porque quando o tempo veio, você deixou passar. Qual é o tempo, ô Neemias? O tempo é muito sério, gente. Escute o que eu vou dizer. O tempo é muito sério para vivermos algo de Deus. Muito sério. Muito. O tempo é tão sério que Satanás trabalha no tempo. Quando ele não consegue te atrasar, ele tenta te adiantar. Porque chegar antes também é chegar fora do tempo. Neemias, quanto tempo? Eu vou ficar 52 dias trabalhando. Pode ir. Já tem prazo para voltar. Porque você só constrói as coisas de Deus na sua vida no tempo. Você consegue profetizar isso para alguém? Sabia que você está no melhor tempo da sua vida? Consegue? Profetiza isso para alguém que profetiza. Sabia que você está no melhor tempo da sua vida? Melhor hora para reviver as coisas de Deus é agora. Melhor, irmão, não, pastor, eu vou ali, eu vou ajustar algumas coisas, eu vou arrumar algumas... Irmão, irmão, você não tem tempo para isso, porque você está dentro do tempo. Se você deixar o tempo passar, a única coisa que você vai construir ao longo do tempo é a frustração. E aí eu conheço gente com muito potencial. Irmão, conheço gente nesse mundo demais. No mundo todo. Sabe o que eu conheço no mundo todo? Brasileiros que migraram do seu país. No mundo todo. Não conheço só brasileiro aqui na América, não. Conheço brasileiro no mundo todo. No Japão. Conheço brasileiro na China. Conheço brasileiro no Istambul. Conheço brasileiro no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. Que chegaram no tempo, mas deixaram passar o tempo. Chegaram no tempo, mas deixaram passar o tempo. Gente de talento e de potencial que não soube fazer a leitura do tempo. Até quando você vai esperar a melhor fase para fazer alguma coisa? Se a melhor fase para fazer alguma coisa é agora. O rei, eu estou querendo ir. Fechei já a Bíblia. Eu estou querendo ir. Mas a gente está sem dinheiro. A gente está sem? Dinheiro. Não tem como redificar? Sem dinheiro. Se achamos graça aos seus olhos, dá-me cartas. E essas cartas têm que ter poder para duas coisas. Primeiro, para abrir o caminho. Segundo, para patrocinar o projeto. Vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Essa carta, rei, capítulo 2, verso 7. Tem que ter poder para duas coisas. Primeiro, abrir o caminho. Segundo, patrocinar o projeto. Eu vou dizer a terceira vez. Terceira vez eu vou dizer. Essa carta tem que ter poder para duas coisas. Primeiro, abrir o caminho. Segundo, patrocinar o projeto. Você consegue profetizar para alguém? Que o caminho está aberto? Consegue? Consegue? Fala bem baixinho para ele. Ele está tímido, ele está tenso. Diz para ele. Sabia que o caminho está aberto? Está aberto. Duas coisas. Abrir o caminho. Sabe o que Neemias sabia? Entendia? Que se ele saísse do lugar onde ele estava para edificar o propósito que ele tinha, ele encontraria portas fechadas. Isso é muito sério, porque portas fechadas fala de impossibilidade de cumprir o propósito. Portas fechadas fala de impossibilidade de cumprir o propósito. Por isso o texto me dá uma aula. E o texto me dá uma aula porque Neemias diz, rei, para mim fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, eu preciso de caminhos abertos. O que a gente precisa ter em mente, pastor Romário, que quem abre os caminhos é Deus. Vou dizer isso de novo. Quem abre os caminhos é Deus. Vou dizer a terceira vez. Quem abre os caminhos é Deus. Eu quero profetizar sobre o seu novembro. Nós estamos no dia 5 de novembro, é o começo do mês. E eu estou profetizando que caminhos se abrirão diante de nós que nós ainda não enxergamos. Coisas acontecerão que a gente ainda não viu. Neemias sabia. Não dá para sair do lugar com a porta fechada. Não dá para sair do lugar com o caminho cerrado. Não dá para sair do lugar com os inimigos diante. Então eu preciso que o senhor me dê uma carta. E essa carta precisa dizer que aonde eu passar não tem acesso restrito. Sabe o que isso significa? Quando você chegou aqui na igreja, e você entrou aqui pelo fundo, quando você chegou na última porta, tem uma placa ali dizendo que você não podia passar. Sim ou não? Quem veio por aqui, chegou ali, deve estar lá ainda essa placa, dizendo assim, por aqui não pode entrar. Neemias está dizendo assim, ô rei, me dá uma carta que eu nunca mais encontro uma porta fechada. Ah, eu não sei se você percebe. Eu não sei se você entende a grandiosidade disso. Mas para prosperar na América, quem tem que abrir a porta é Deus. Para viver coisas grandes, quem abre a porta é Deus. Para crescer no seu business, no seu negócio, na sua companhia. Quem abre a porta é Deus. Por isso Neemias está dizendo, ô rei, já que é para mim ir, me dá uma carta que garanta que nenhuma porta... Eu estou profetizando essa manhã, que Deus nos dará habilidade para romper caminhos que nós nunca imaginamos traçar. Tem gente me ouvindo, que vai pisar em terreno que nunca imaginou pisar. Vai chegar em lugares que nunca imaginou chegar. Vai ter coisas que nunca imaginou. Abra a boca para adorá-lo, porque eu estou profetizando. Segundo rei. Segundo rei. Eu quero uma carta de patrocínio. Sabe por que é possível sonhar? Porque existe um Deus que patrocina sonhos. Não, vou dizer isso de novo, que você não deve estar no mesmo culto que eu. Estar no mesmo ambiente é diferente de estar no mesmo culto. Por que é possível sonhar, pastor? Porque existe um Deus que patrocina sonhos. Que nos leva a lugares que nunca imaginamos ir. Que nos faz experimentar coisas que nunca imaginamos ir. Isso, isso, isso. Pastor Rogério, como é que o senhor viajou esse mundo todo aí? Eu viajei com um patrocinador. Eu não sei se você... É por isso que eu creio na fé. É por isso que eu tenho fé, Jairo. Porque eu acredito que Deus é capaz de abrir portas que eu nem tenho chave. Deus é capaz de abrir portas que eu não conheço ninguém. Para fazê-lo. Sabe qual é o nosso grande dilema? É que a gente associa, atribui, vincula. Aleluia. Deus usa pessoas como pessoas mudando a nossa história. Pastor, quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos apresenta pessoas? Sim, mas o que você precisa entender é que quem te abençoou foi Deus. Foi Deus que trouxe pessoas para o seu cotidão. Se eu não pensar dessa forma, eu vou acabar atribuindo a pessoas aquilo que Deus e somente Deus faz. Escuta. Esses dias alguém estava num culto como esse, assim, e alguém quis me dar uma oferta. Aí ele veio me dar uma oferta e procurou minha esposa. E disse, deu para ela um dinheiro, um volume de dinheiro. E disse assim, entrega para o pastor. Porque Deus mandou eu dar uma oferta a ele. Aí ela recebeu aquela oferta. Quando acabou o culto, ela veio falar comigo e disse, olha, fulano te deu uma oferta. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, vai lá e agradece a ele. Eu disse, eu? Por que eu faria isso? Não, mas ele te abençoou. Sim. Deus usou ele para você. Eu disse, é. Deus usou ele para você. Por que eu estou desenvolvendo esse pensamento? Porque se eu não entender que quem está fazendo é Deus, eu fico na mão dos outros. Deus usa pessoas? Sim. Sou grato a Deus pela vida de pessoas, todas elas que passaram na minha vida. O que eu sou, o que eu me tornei, o que eu vivo, o que eu experimento, as coisas que eu conheço, é tudo pelas pessoas que Deus me apresentou. Mas eu não posso permitir que a glória de pessoas sobressaia aquilo que Deus está fazendo. Se me dão, foi Deus, se abriram, foi Deus, se me entregaram. Eu só estou tentando te dizer que ele é o maior interessado em cumprir o propósito dele sobre a tua vida. E ainda que ele use pessoas, ainda que ele use terceiros para te abençoar, a glória desse processo é sempre dele. Por isso, Neemias diz, ô rei, me dá uma carta aqui. Sabe o que Neemias está dizendo? Está na tua mão, rei. Aquilo que Deus vai fazer. Deus vai usar você para fazer nem judar. Deus vai usar você para... Eu estou te dizendo que Deus trará para a tua vida algumas pessoas que vai abençoar a tua história, vai mudar a tua vida. Mas a glória é dele. Quem fez é ele, quem abriu foi ele, quem criou foi ele. Eu estou tentando te dizer que não tem projeto caro quando Deus é financiador. Sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. Para de pregar agora. Sonha comigo, sonha comigo. Imagine que nós teremos a igreja que mais terá empresários nessa cidade. Ficou ruim. Você quer continuar trabalhando para alguém? Beleza, não tem nenhum problema. Direito seu. Mas eu estou profetizando que nós teremos a igreja que mais teremos empresários aqui nessa cidade. Eu estou profetizando que nós teremos a igreja que mais investiremos em missões nesse estado. Por quê? Porque Deus vai abençoar você para que as missões sejam abençoadas. Deus vai abrir porta para você para que as missões... Eu estou dizendo que o maior projeto social desse estado nascerá da gente. Não me importa quem chegou primeiro, quem está aqui antes de nós. Eu estou dizendo que a carta que patrocina está sendo liberada. Oh, Glória, não sei se você está no mesmo culto que eu, mas vou dizer... Eu estou dizendo que a carta que patrocina está sendo... Sabe o que Deus está dizendo? Ao meu coração, Pastor Léo, pode investir. Eu patrocino o projeto. Eu sei aonde estão as pessoas. Eu conheço aonde estão... Pastor, quem deu a carta? O rei. Quem amoleceu o coração? Deus. Vou dizer isso de novo. Quem deu a carta? O rei. Quem amoleceu o coração? Já está na mão de alguém. Já está na mão de alguém. Aquilo que vai mudar a sua história. Sabe o que Deus vai fazer? Trará para perto de você. Trará para perto de você. Pastor, não creio, problema. Me convence. Longe de mim. Tenho nem tempo para isso. Pastor, me dá mais argumento. Nem rio. Você só tem direito de crer ou não crer? Se eu crer, vai viver. E se eu não crer, vai ver os outros viverem. Tem problema. Pastor, o senhor não fica preocupado. Eu? Problema seu. Quero viver. quer viver? Crer. Porque essa manhã, e eu quero orar por vocês, está sendo liberado sobre a nossa igreja. Um tempo grandioso. Eu não estou falando, não estou só falando de estrutura física, não, 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 não. Estou falando de um tempo glorioso, de avivamento, de poder, de mudança. Avivamento é tudo que se relaciona a Deus. Vai ter pessoas batizadas no Espírito Santo. Vamos ouvir. Aleluia. Vamos ter aqui um dos maiores grupos de música desse estado. Aqui, aqui. Vamos ter aqui, bons voluntários, bons diáclos, bons pastores. Vamos ter aqui, vamos expandir, vamos para outra cidade. Eu estou esperando se adorar desde a hora que eu comecei a pregar. Isso, eu estou dizendo que quem dá projeto financia o projeto. Fica de pé comigo, por favor. deixa eu te falar uma verdade. Existem duas maneiras, grave isso, grave isso, existem duas maneiras de fazer parte de um projeto. Falando e se comportando. Só essas duas maneiras. só, só. Você pode participar. Falando, estou junto. Política de Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, estamos juntos. E ele nunca está junto de nada. Nunca pode contar com ele para nada. Não, ele está, é um junto distante. e tem aquele que está dentro do projeto se comportando. O comportamento dele diz, estamos juntos. É nós, formou. E não é porque ele fala, é porque ele faz. Eu quero te fazer um convite a estar dentro do projeto. Pastor, como é que eu faço isso? Você pode dar um grito aí e dizer, estamos juntos. Participou, está dentro. ou você pode ser daqueles que não falam. Mas quando precisar, olha você aí. Está se levantando aqui um novo tempo. E eu quero orar por vocês essa manhã. Fecha os teus olhos, por favor. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez é a primeira vez que você vem numa igreja evangélica, sei lá. Até tomou um susto. Estava tudo muito bem, até esse cara começar a gritar no meu ouvido, pastor. Pode ser que te assustou isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não está aqui essa manhã por acidente. Não, não. Deus te achou. Ele encontrou você nas suas limitações, nas suas complexidades, nas suas dificuldades e te trouxe aqui essa manhã. Há convite, talvez, de alguém. Eu já disse essa manhã que Deus usa pessoas. E eu preciso te dizer que foi Jesus quem te trouxe aqui para liberar a você uma oportunidade de mudança de vida. Pastor, eu não sei como é que você chegou. Pastor, eu estava na igreja, mas eu parei, eu cansei. Eu não consigo me firmar, começo, paro, começo, paro. Ninguém está aqui para julgar você, não. Isso aqui não é tribunal, não. Isso aqui é hospital. Mas se você estiver aqui, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus nunca te perdeu de vista. Não abre mão de você nem da sua família. Sua vida não é um acidente, não. Ela é um projeto. E tudo o que aconteceu, aconteceu para que esta manhã chegasse, para que ele dissesse eu te amo. Eu não desisto de você. Eu tenho uma nova história para a sua história se você crer. Eu começo essa nova história hoje. Prepare-se para descobrir o seu projeto. Prepare-se para abrir mão de coisas, para experimentar aquilo que só Deus pode fazer em você. se esta manhã você quiser fazer uma aliança com Deus, recebendo Ele como Salvador ou renovando a sua aliança, eu tenho uma palavra de Deus. Ele está nesse altar dizendo eu te amo. Eu não desisto de você. Toda vez eu vou insistir com você para começar outra vez. Se você estiver entre nós e quiser esta manhã reconhecer ou receber Cristo como Salvador, dá um sinal assim porque eu vou orar por você. Vou orar pela tua família. Vou orar pela tua casa. Eu tenho uma pessoa esta manhã que quer experimentar com Deus algo novo. Pastor Rogério Barreto, se eu aceitar Jesus agora, o que é que eu tenho que parar de fazer? Nada. Se alguma coisa tiver que sair ou ser acrescentada, quem faz isso é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não mudar o homem, ninguém consegue mudar. Mas se você tiver esta manhã vontade de experimentar em Deus algo novo, eu estou te convidando para viver algo. Tenho uma pessoa esta manhã, eu tenho alguém que quer romper uma realidade, dar a Deus a oportunidade de mudar a tua história. essa é a tua manhã, esse é o teu culto, essa é a tua oportunidade. Tenho uma mão para Jesus. Tenho uma mão para Jesus. Tenho uma aqui. Oh, que bom. A senhora quer vir aqui pertinho de mim? A senhora não vai vir sozinha, não. Nesta igreja, ninguém anda sozinho. Não, não, não. A senhora... Isso. Eu tenho uma segunda pessoa esta manhã que quer reafirmar a sua aliança com Deus. Isso. Vem devagarinho, não tem pressa. Eu tenho uma segunda pessoa esta manhã que quer romper com aquilo que te prende, com aquilo que te neutraliza. Isso. Isso. Oh, pastor, queria tanto ajustar as coisas antes. O tempo é esse. A hora é agora. Descubra o teu propósito. Pastor, vou descobrir, depois eu venho. Não, convida a Deus para fazer parte disso. Tem alguém? Tem alguém? Mais alguém? Eu estou te esperando. Tem alguém que tinha que sair do lugar e correr aqui para frente. Eu estou te esperando. Isso. Estende a mão para cá. Estende. Estende a mão para cá. Pergunta para ela o nome dela, por favor. Gisele, está voltando para Jesus? Eu vou dizer, eu vou dizer, sabe aquele glória a Deus que tu economizou até agora? Sei lá para quem. Tu vai soltar. Vou dizer que a dona Gisele está voltando para Jesus. Hoje. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Estende a mão para cá. Pastor Leo, por favor. Já ore por ela e faça as coisas.